Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu não tenho dúvida de que esse é o tempo que foi escolhido para que vocês dois formassem um lar. Eu digo um lar, porque uma família, uma casa, um relacionamento, um amor, um namoro, qualquer um tem, mas um lar não. E vocês estão formando um lar. Música 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 O primeiro dia de uma vida inteira que quero passar ao seu lado E nessa vida que sonhou pra nós, prometo a você Cuidar de você, seu parceiro e cúmplice a todas as horas Tratar nossos dias de forma leve Te ouvir atentamente e rir das suas piadas Ser sua maior incentivadora e motivadora Te fazer rir e trazer mais brilho pra sua vida Ser sua companheira de aventuras, viagens e treino Você, seu maior admirador e apoiador de sempre Vou te respeitar, te fazer feliz e te amar muito Todos os dias da minha vida Ser seu alicerce e porto seguro Meu melhor e meu amor mais puro é você, que eu Sabe, só pode entender uma alma Uma outra alma conectada E quando uma alma se conecta a outra alma Aí não tem tempo, não tem espaço, não tem distância Existe só glasalas que serão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau